Estão achando que entretenimento era entreterimento. É isso mesmo? Como é que é? Entre-te-nimento. Não entre-ter-rimento. Com I. Com R. Um R! Um R! Um R! Um R! Para vocês saberem que estou muito emocionado com esse canal. Estou muito emocionado em fazer este primeiro vídeo no Youtube para vocês. A razão por que eu estou fazendo esse vídeo é para deixar vocês saberem que eu abri... Bom dia pessoal! Família Santos aqui para vocês mais uma vez. É um frio muito, hoje está muito frio. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês mais uma limpeza de casa, mas hoje vai ser um pouco diferente porque o acúmulo de folhas aumentou bastante e aumentou bastante também as ligações pedindo para a gente estar fazendo essas limpezas. Para quem já está acompanhando a gente, sabe que eu faço jardinagem completa, limpezas de casa do lado de fora em geral. Bom dia pessoal! Família Santos aí para vocês com mais um vídeo. A pergunta meio que vaga para a gente responder exatamente o valor que você vai ganhar aqui nos Estados Unidos. Então depende muito do que você vai fazer, quantos trabalhos... Você pode estar trabalhando durante o dia, né? E a você pessoal... Isso aí galera! E por favor não se... Se não pessoal, chegando aqui agora não está... Tchau! Tchau!